Uma discussão que ganhou fôlego nos anos recentes, uma discussão que chegou ao Congresso, deflagrou disputas político-ideológicas e depois perdeu força. Uma discussão que vira e mexe e volta ao centro do debate público, mais recentemente por causa das investidas contra o Poder Judiciário Brasileiro promovidas por um bilionário sul-africano radicado nos Estados Unidos. Uma discussão que os parlamentares daqui decidiram colocar em banho-maria e, por causa disso, o Supremo quer agora puxá-la para si. Eu sou Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arco Verde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no começo da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 10 de abril de 2024. Dia seguinte, há dois movimentos de autoridades brasileiras que envolvem um tema central da contemporaneidade, a regulação das redes sociais. O primeiro movimento foi do Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, que praticamente enterrou o chamado PL das fake news, que trata do tema. O segundo movimento foi do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Segundo quem, uma ação que lida também com esse assunto vai estar pronta para julgamento em, no máximo, dois meses. O PL das fake news está em discussão no Congresso desde 2020. Naquele ano, o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, apresentou o seu projeto de regulação de redes. O Senado aprovou a proposta, aí o projeto de lei, o PL, começou a tramitar na Câmara. Os deputados mexeram bastante no texto, que passou a ser relatado pelo Orlando Silva, do PCdoB paulista. Em 2022, um pedido de urgência, que faria o PL andar mais rápido, foi rejeitado. Era ano de eleições nacionais e o Brasil não vivia um momento normal. As redes sociais eram usadas de forma massiva pela extrema direita nacional para atacar as urnas eletrônicas. Como se sabe hoje, essa investida fazia parte de uma trama que tinha por objetivo desestabilizar a democracia brasileira e preparar o cenário para um eventual golpe de Estado. Segundo a Polícia Federal, a receita do golpe era atuar com desinformação para minar a confiança dos cidadãos no sistema eleitoral, trabalhar para que a ideia de ruptura fosse abraçada por completo pelas Forças Armadas e elaborar decretos que previam a anulação das eleições e a prisão de desafetos políticos. Tudo isso em caso de derrota de Jair Bolsonaro, então presidente, para o adversário Luiz Inácio Lula da Silva. As redes sociais, portanto, tiveram um papel central na tentativa de minar a confiança dos brasileiros nas urnas eletrônicas. E foi aí que o judiciário entrou em cena. Sem uma legislação que pudesse engajar as plataformas de maneira ativa no combate à desinformação, o ministro Alexandre de Moraes acabou por ocupar ali um papel de protagonismo. Isso porque ele era relator dos inquéritos das fake news e das milícias digitais e também presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O Moraes ganhou poderes excepcionais como chefe do TSE, mandou derrubar perfis antidemocráticos, proibiu que determinadas desinformações ganhassem ainda mais fôlego na internet, tomou até medidas contra órgãos de imprensa tradicionais, como a rede Jovem Pan, onde comentaristas apoiaram abertamente a reeleição de Bolsonaro na campanha, onde comentaristas deram até recados de militares assanhados com a possibilidade de um golpe após Lula vencer a disputa presidencial. O Moraes foi bastante questionado sobre a contundência das suas ordens. Foi chamado de censor pelos bolsonaristas. Para quem desinformar, distorcer e até cometer ilícitos nas redes sociais está assegurado pela liberdade de expressão. Para muitos analistas políticos e da área do direito, as decisões do ministro do Supremo, apesar de controvérsias, foram essenciais para que a democracia não ruísse. Decisões que acabaram também chanceladas pelo plenário da mais alta corte do país. Teve ainda uma tentativa final de uma turba convicta de que as mentiras sobre as urnas eletrônicas faziam sentido. Ela invadiu o Congresso, o Supremo e o Palácio do Planalto em 8 de janeiro de 2023, na esperança de uma intervenção das forças armadas que não veio. A democracia brasileira sobreviveu. Em abril de 2023, com as ameaças golpistas aparentemente afastadas, os deputados aprovaram a urgência do PL das fake news. Isso ocorreu em meio à comoção dos ataques em escolas pelo Brasil, muitos deles gestados na internet, em fóruns, onde conteúdos que incentivam esse tipo de crime circulam soltos. Mas o discurso da liberdade de expressão ilimitada venceu. Os parlamentares contrários ao projeto apostaram alto no entendimento de que a nova lei, se aprovada, instalaria a censura no Brasil. A previsão no texto de ter uma agência reguladora para acompanhar a atuação das redes sob a nova legislação passou a ser comparada à criação de um Ministério da Verdade, referência ao livro 1984, do George Orwell, em que esse órgão era responsável por manipular a realidade e apagar desafetos do regime da história oficial. A prevalência desse entendimento não ocorreu apenas por ação dos políticos. A ação das próprias plataformas digitais foi explícita. Centros de estudo de internet detectaram que os algoritmos de algumas redes sociais estavam privilegiando conteúdos contrários ao projeto de lei. O Google chegou a colocar em sua página principal um texto contrário à regulação. O Telegram mandou mensagens aos seus usuários atacando o PL em discussão na Câmara. Na época, ali em abril de 2023, foi uma baita confusão. O governo e a justiça se moveram, exigindo a retirada dos textos do ar. O Telegram teve de se retratar por ordem judicial, mas a derrota em plenário era iminente. O próprio relator do projeto, Orlando Silva, então, pediu para que o PL saísse da pauta. Alguns deputados ainda tentaram dar sobrevida para o PL das fake news, retirando do texto principal questões ligadas a modelos de pagamento para a imprensa profissional e para artistas. O fato é que não houve acordo. O projeto foi para a gaveta. E aí veio agora a investida do bilionário Elon Musk, dono do X, o antigo Twitter, que passou a atacar o Moraes, passou a dizer que o ministro do Supremo mandava a rede derrubar perfis e fornecer dados de usuários sem que a empresa pudesse dizer que aquilo era uma determinação judicial. Passou a dizer que não cumpriria mais ordens do Supremo. Chamou o Moraes de ditador. Sugeriu que as eleições de 2022 no Brasil foram fraudadas. Um discurso, aliás, bem parecido com o do Bolsonaro. Com tudo isso acontecendo, um ano depois daquela grande confusão com as big techs, a ideia de regular as redes sociais voltou à baila. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que essa regulação era inevitável. Mas então o Lira, presidente da Câmara, anunciou que o PR das fake news, o texto discutido no Congresso desde 2020, iria ser enterrado, abandonado. No lugar, ele iria criar um grupo de trabalho para começar a rediscutir o tema. Algo que, na prática, joga a discussão na estaca zero. Algo que atende à agenda do bolsonarismo. E atende também à agenda das big techs, que não querem regulação porque ela dá mais trabalho, porque a regulação exige mais atenção para que crimes não sejam cometidos em suas páginas. Afeta, portanto, os negócios e a lógica dos algoritmos usados para atingir os usuários com as publicidades que vendem. E como o Arthur Lira justificou essa decisão? Ouço o que ele afirmou na terça-feira. O texto não tem. O texto teve os problemas daquela comissão, daquela agência reguladora, de todas as versões feitas e praticadas pelas redes sociais, com relação à falta de liberdade de expressão, à censura. E quando um texto ganha uma narrativa como essa, ele simplesmente não tem apoio. E não há uma questão de governo e oposição. É uma questão de individual, posição individual de cada parlamentar que se expressa de acordo com a sua vontade. Para entender o que está em jogo de verdade em toda essa discussão de regulação das redes, vale a gente voltar um pouco no tempo. Isso para poder entender como a internet se transmutou de uma tecnoutopia para uma espécie de tecnonilismo. Se a gente pegar ali os anos de popularização da internet, entre as décadas de 2000 e 2010, o que prevalecia era a ideia de que a rede mundial de computadores seria a ferramenta responsável por concretizar o sonho do filósofo canadense Marshall McLuhan. O McLuhan, que morreu ainda nos anos 80, imaginava uma aldeia global com poucas fronteiras, comunicação rápida e incessante e a diminuição dos conflitos. Essa tecnoutopia era imaginada também na política, com novas formas de mobilização, novas formas de organização social. Ela levaria a uma modernização de estruturas tradicionais como partidos e sindicatos, por exemplo. Entender esse contexto é importante porque foi nele que países como Estados Unidos e Brasil aprovaram o marco civil sobre o uso da internet. E essas legislações tinham como um de seus pilares uma regra muito simples. Quem responde por um conteúdo é quem postou. Qual o objetivo dessa regra? É um jeito de proteger a liberdade de expressão. Isso porque, num cenário de responsabilização das plataformas, elas poderiam proibir qualquer coisa que considerasse um problema jurídico para elas, até de forma desproporcional. No Brasil, o marco civil passou a valer em 2014. E aí você pode se perguntar o que aconteceu daquele ano para cá. Bom, num rápido resumo, as redes sociais foram instrumentalizadas de tal forma que passaram a desvirtuar o debate público a partir da desinformação. Com algoritmos que dão preferência a posições radicais, surgiram lógicas de grupo que passaram a aumentar ainda mais o encastelamento do pensamento crítico. Eleições em grandes democracias, como o Brexit no Reino Unido e a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, as duas em 2016, foram cercadas de tentativas de manipulação em massa, com empresas especializadas acessando dados de usuários, traçando perfis e tentando influenciá-los a qualquer custo. E não de forma persuasiva, e sim maliciosa. Todo esse processo balançou democracias num ambiente em que o discurso de ódio floresceu. Nos Estados Unidos, invadiram o Capitólio, a sede do Congresso americano. No Brasil, invadiram os prédios dos três poderes. O que é, então, regular as redes sociais? É estabelecer que as plataformas digitais sejam responsáveis de forma solidária por publicações de usuários que causem danos e por conteúdos de publicidade. É responsabilizar as plataformas por disseminação de desinformação via contas automatizadas ou inautênticas. É reforçar questões de proteção de dados dos usuários. É exigir que as Big Techs produzam relatórios sobre moderação que fazem dos conteúdos. Muitos países já fizeram isso. A União Europeia aprovou no final de 2022, por exemplo, um dos mais modernos projetos de regulação dos serviços digitais do mundo. Já no Brasil, o Congresso parece se esquivar do tema. É por isso que, depois da declaração do Arthur Lira na terça-feira, o ministro do Supremo Dias Toffoli deu data para o início do julgamento de uma ação que trata justamente da responsabilização das plataformas por conteúdos publicados nelas. Uma ação que questiona aquele dispositivo central do marco civil da internet, como a gente falou. Essa ação estava parada à espera de uma definição dos deputados. Mas, como nada veio, agora deve andar. É uma ação que, se julgada procedente, vai fazer mais uma vez o judiciário agir diante de um tema que o Congresso preferiu ignorar. E aí não vai demorar muito para os parlamentares dizerem que o Supremo está atropelando as prerrogativas do Legislativo. É questão de tempo. O Durma, com essa, volta já. Você já deve ter parado para pensar naqueles momentos em que a interferência de alguém mudou o curso da história. Tipo, sei lá, se o Aécio não tivesse questionado as eleições de 2014, será que as coisas teriam acontecido do mesmo jeito? O Rádio Novelo Apresenta, dessa semana, conta como a interferência de alguém mudou o rumo das coisas. Na primeira parte, eu, Evelyn Argenta, conto a história de uma espécie de macaco que está mudando de hábitos graças à proximidade com os homens. Depois, a Flora Thompson-Devaux conta como a música brasileira ganhou uma leitura, digamos assim, bem peculiar na França e mudou completamente de sentido. Rádio Novelo Apresenta. Toda quinta tem episódio novo, com histórias que você nem sabia que precisava ouvir. No seu artigo mensal para a editoria Ponto Futuro do Nexo, o movimento Pessoas à Frente tratou dos desafios ao lidar com dados na gestão de pessoas no setor público. Um dos autores do texto, João Paulo Mota, fala aqui sobre o tema. Em um mundo cada vez mais permeado por dados e informação, a gestão pública enfrenta um desafio e uma oportunidade ímpar. A transparência de dados em gestão de pessoas. Adotar postura de tomar decisões informadas por evidências não é apenas adentrar no novo campo de compreensão da administração pública. É confrontar-se com o desconhecido. É adentrar no campo eu não sei que eu não sei. É entender que aquilo que não é definido e medido não pode ser gerido. Gerar e disponibilizar dados de maneira transparente é fundamental para aprimorar políticas públicas. Esse processo não só ilumina caminhos para um estado que queremos, que está mais alinhado com as necessidades da nossa sociedade. Além disso, permite uma reflexão crítica sobre a nossa trajetória. Estamos avançando? Estamos evoluindo na direção e na velocidade que desejamos. Se tornar um reflexo do que a sociedade espera é o nosso objetivo primordial. E o caminho para isso reside na nossa capacidade de coletar, armazenar, tratar, analisar e, principalmente, deliberar com base nessas informações. Uma administração pública que valoriza o uso de dados e a transparência se posiciona melhor para enfrentar não somente os desafios atuais, como também pavimenta o caminho para se tornar uma organização do futuro. Uma organização que se conhece, que sabe onde está e para onde quer ir. A gestão de dados não é apenas uma ferramenta gerencial, é uma aposta e uma proposta por um estado melhor. É um lugar onde todas e todos desejamos viver. As organizações do futuro são aquelas que se aprimoram constantemente, que não temem o desconhecido, mas se fortalecem com o uso de dados e transparência. Esse é o caminho que buscamos perseguir, um caminho que nos leva a ser um reflexo da sociedade que servimos. Do Supremo tomando a frente da regulação das redes sociais, aos desafios de lidar com dados na gestão de pessoas no setor público, durma com essa. Com o roteiro, produção e apresentação de Conrado Corsalete, edição de texto e apresentação de Letícia Arco Verde, participação de João Paulo Mota, produção de arte de Mariana Simonetti e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até lá. Tchau.